Ela me disse, nossa, que carteira gorda você tem Que carro bacana eu posso andar Aroma gostoso, qual será? Calcinha na mão que o I-30 vai voar Pra lanchar uns petisco, degustar Sobremesa italiana, mal costume que eu fui ensinar Realiza, faz prazer, planos pra viajar Das trip de Milão, fotografia Das margem do motel, pornografia Turismo é sua praia preferida O destino fundiu a nossa estadia O destino fundiu a nossa estadia E agora eu notei o porquê, exigência de desafiar O porquê do trazer ela a querer levar O porquê fui um tolo de me apaixonar Virei amante da minha conta O porquê, exigência de desafiar O porquê do trazer ela a querer levar O porquê do fui tolo de me apaixonar Virei amante da minha conta Mais uma do DJ Pedro Pedro, vai dar certo E ela me disse, nossa, que carteira gorda você tem Que carro bacana, eu posso andar Aroma gostoso, qual será? Calcinha na mão que se viqueira vai voar Na lancha uns petisco, degustar Sobremesa italiana Mal costume que eu fui ensinar Realiza, faz prazer, planos pra viajar Das trip de Milão, fotografia Das margem do motel, pornografia Turismo é sua praia preferida O destino fundiu a nossa estadia O destino fundiu a nossa estadia Agora eu notei o porquê, exigência de desafiar O porquê do trazer ela a querer levar O porquê eu fui tolo de me apaixonar Virei amante da minha conta O porquê, exigência de desafiar O porquê do trazer ela a querer levar O porquê fui tolo de me apaixonar Virei amante da minha conta Mais uma do DJ Pedro Pedro, vai dar certo O porquê, exigência de desafiar Isso é a ver então O porquê, exigência de desafiar Eu sou eu muro de te